olá pessoas do youtube tudo bem com vocês eu tô chegando ainda tem gente tomou conta do canal eu senti necessidade de invadir o meu espaço antes da hora porque hoje a gente vai falar de algo essencial na vida do ser humano é ar, água, terra, fogo, vento, coxinha, pelo amor de Deus chegou o dia da gente experimentar coxinhas e é claro que a gente escolheu os sabores do ragazzo mais variados porque os sabores de calabresa, de frango a gente está acostumado agora picanha, costela com barbecue, bacon e cheddar e camarão camarão gente, pelo amor de Deus, camarão será que elas valem a pena? é urgente esse assunto, vamos falar sobre isso bom, aqui estamos com as estrelas do dia, eu confesso que assim, as coxinhas não estão tão bonitas essa coxinha talvez seja a mais apresentável nesse momento, as outras estão com formatos que às vezes nem parece coxinha parece uma bola de queijo, parece quase um acarajé de tão grande, mas essas são as coxinhas elas vieram dentro de um pacote, em pacotes menores, separados, mas a gente não sabe qual coxinha que é qual a única que a gente tem certeza é essa coxinha um pouquinho maior, que ela é chamada Big Croc parece um Kinder Ovo que parece um Kinder Ovo que é a coxinha de costela com barbecue essa a gente sabe que é esse sabor, porque ela é maior do que as outras eu vou ler aqui pra vocês ai eu acumando, ai eu com a minha mania de acumar eu tento coxinha Big Croc, costela com barbecue, que é essa maior, R$3,90 as outras coxinhas são menores, elas todas são do preço de R$2,98 cada coxinha o Ragato tem muitas promoções gente, então assim, esses são valores e sabores de coxinha um pouco mais gourmetizados, sabores diferentes mas no Ragato você acha a promoção, por exemplo, de às vezes coxinha durante a semana por R$0,78 tem coxinha cada dia da semana, tem a coxinha, compre uma e leve duas então são preços super acessíveis e bem gostosos, cabem no bolso a gente vai começar, vamos começar por essa aqui me dá um coordenado, por favor, o pessoal sabe que eu não sou muito enxergado a costela né eu já falei isso lá no vídeo do Outback se você não assistiu o vídeo do Outback de costela recheada e empanada, você clica aqui no card mas gente, estou aberto vamos para a primeira, vamos para a primeira bacon com cheddar bacon com cheddar mas recheio muito bom é gostosa muito boa eu não achei muito bacon ah, porque o bacon vem bem pequenininho vem picadinho uma lembrança de bacon não, dá para ver, até aqui, olha aqui, para você ver a parte mais escura é o bacon, não sei se vai estar dando para ver aí não, adorei lembrando sempre que eu faço esse esforço pelo canal, tá eu não faço, ah, porque eu gosto não, ele odeia comer a gente acredita é um esforço que eu faço em prol de vocês Cláudia, senta lá gente, uma dessas é de camarão o Gosto do Alen ama camarão eu odeio quando eu vou comer acarajã com qualquer coisa, eu tiro o camarão mas eu também vou provar mas quando for essa, vocês levem mais em consideração ele, tá, do que eu vamos lá acho que é essa, hein, estou sentindo ai, um, dois, três e... é essa é essa hum gente hum eu não gosto de camarão eu não gosto de camarão, gente glória a Jesus eu estou fazendo um esforço para você, então você curte esse vídeo, você se inscreva, ativa as notificações, comenta, porque gente ai, gente que gostoso olha não, não tem gosto de artificial, parece que o camarão olha aqui, e vem camarão mesmo é, parece que é o camarão que você faz, come na praia, faz em casa hum vem pedaço de camarão mesmo, para quem gosta mas eu vou te dar um presente, hein olha só hum que legal, tá vendo como isso, gente boa então a gente já sabe que essa outra que sobrou aqui que é a outra menor é a de picanha Picanha comigo. Peraí que eu já tô comendo de camarão. Nem comi. Não gostei. Achei seca. Mentira, vou comer. Olha aqui. Nossa, gente, parece atum seco. Parece atum. Parece atum seco. Não curti, não. Não vou nem comer a inteira. Não gostei, não. Mesmo, não gostei. Essa é a de picanha. E essa é a de camarão. Muito mais cremosa de camarão, né? Por favor. Ah, sim, gente. É claro que a gente tem que levar em consideração que a gente comprou numa loja, que às vezes pode ser que, sei lá, não fritaram direito, sei lá. Tem inúmeras considerações. Mas a gente também tem que entender que isso pode acontecer com outros clientes da loja. Então é um fator sorte. É um fator sorte. Mas foi no ragazzi. Então é isso. Gente, agora vai pra última, que é essa grandona, que nem é tão grande. Isso parece o Kinder Ovo, como eu disse, parece um ovo caipira. Ela a gente comprou uma só porque ela já vem grande. Vamos ver. Não gostou também. Eu tô na massa ainda. Não cheguei na... Chegue. No recheio. Mas já dá pra ver que parece ser seco igual o de picanha. Não, pera. Mostra. Ah, fiquei chateado. Visualmente, qual é a diferença? Nenhuma. Esse é o de costela com barbecue. Esse é o de picanha. Nenhuma. Picanha, costela com barbecue. Deixa eu só morder o recheio um pouquinho. Deixa eu provar aqui. De gosto tem diferença. A de picanha consegue ser menos saborosa que a de costela. Acho que por conta do barbecue. Mas não curti não. Bom. Bacon com cheddar. Pra mim valeu a pena. Voz do além? Valeu muito a pena. Picanha. Pra mim não valeu a pena. Voz do além? É só botar minha reação aí de novo quando eu mordia de camarão. Péssima. Camarão. Eu não curto camarão. Então pra mim não vai valer a pena porque eu não curto camarão. Mas eu tenho que confessar hein, pega a DJ. Eu tenho que confessar que ela é muito cremosa. É muito bonita, sabe? Então o Voz do além vai dar esse veredito. Vale a pena? Muito, gente. Valeu a pena. Pelo amor de Deus. E por último, costela com barbecue. Não valeu a pena. Não vale. Eu fiquei triste porque eu esperava tanto dar de picanha e de costela. Mas é assim, né? Assim a vida se encaminha à humanidade com o pasto de formiga. e sem vontade. Lulu Santo. É isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. Não deixa de se inscrever e ativar as notificações. Comentar, curtir, compartilhar com os amigos nos grupos do WhatsApp. E a gente espera vocês num próximo Vale a Pena. Um beijo. Isso, gente. Não esquece do sininho. Sininho. Beijo.